Fala Boleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Léo, tô com o Will e ele vai falar hoje como que vai ser o treininho aí. Boleiros, o seguinte, hoje nós vamos fazer 10 variações, treininho de agilidade aí na escadinha, parte 2 porque eu já fiz o primeiro, então aí são 10 variações novas pra vocês aplicarem nos treinamentos, fechou? Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos e segue lá nas redes sociais. Tamo junto! Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto